Atenção! Foi dada a partida para o último par do programa. Aya Kendi, Vida e Bela, largaram com atraso. Vai tomando a ponta. Lá por fora, Lili Guel. Originale já aparece em segundo. Por dentro, em terceiro, Anne Marie. Em quarto, vai aparecendo a campeonata Estrela, fronteira. Assim, elas entram pela grande curva. Lili Guel mantém meio corpo de vantagem. Originale corre em segundo, três e quatro e cinco corpos de vantagem. Por dentro, Anne Marie corre na terceira colocação. Em quarto, lá por fora, Estrela, fronteira. Em quinto, aparece Duda e Tota. Assim, as corredoras passam a primeira para a segunda metade da grande curva. E na ponta, juntinho, a serca interna mantém Lili Guel. Cabeça e pescoço de vantagem para o Originale. Correndo em segundo, Anne Marie corre em terceiro. Lá por fora, ganhando o terreno. Estrela, fronteira. Corre em quarto, em quinto, Mila de Ju. Em sexto, Duda e Tota. Ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A Originale avança por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. E mais desgarrada, Anne Marie ganhando o terreno. Passou para terceiro. Passou para a segunda. Avança por fora. Vai tentando a primeira colocação. E cá por fora, Estrela, fronteira. Ganhou o terreno. Passou para terceiro. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. Três brigando pela primeira colocação. Lili Guel, Originale. E cá por fora, Anne Marie. Três, cabeça com cabeça. Em quatro, cá por fora, Estrela, fronteira. Na quinta colocação, mais desgarrado. Vai aparecendo a competidora. A emoção demais. Assim, vão se aproximando do vencedor. Cruza a faixa final Lili Guel. Depois, ali por dentro, foi a Originale e as demais. Vamos aguardar o placar.